Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, que fala sobre tudo. E hoje vamos falar do novo filme do Batman. Isso mesmo, o novo filme do Batman fatura mais de 249 milhões de dólares ao redor do mundo. Segundo as informações, o filme de Batman já arrecadou 249 milhões no mundo todo, sendo essa a maior abertura internacional da Warner Bros. Isso mesmo, desde o Coriga de 2019, o Warner Bros. não conseguia tanto sucesso numa abertura internacional de um filme. E foi só nesse final de semana, vocês vão ver com o decorrer do tempo como vai ser ainda, né? O Reino Unido foi o principal mercado internacional de lançamento do filme, onde arrecadou 18,4 milhões de dólares neste fim de semana. O México arrecadou 12 milhões e a Austrália com 9 milhões, também são destaques. No Brasil, o longa abriu com 8,8 milhões e fica à frente da França, onde abriu com 8,5 milhões. Vale relembrar ainda que o filme ainda não foi lançado no mercado chinês, onde tem a maior população mundial, né? Então vocês já vão ver como é que vai ser essa estreia. Ele vai bater o recorde de todos os tempos da Warner Bros. mesmo. E pra quem não viu o trailer do filme, não entende nada sobre o filme, quer ter uma curiosidade, saber um pouco do filme, vou deixar o link abaixo de um vídeo que eu fiz há quatro meses atrás, quando esse filme estava sendo gravado, tá bom? Muito obrigado. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Brigadão.